Tá filmando, vira a carne Corta O ex da ex do Quinzena Fashion Motors? É, então tu vejas as voltas que a vida dá Corta Corta uma fatia lá Ah, vira a gente E aí, todo dia? Tris, essa resposta mais rápida Se estivesse a perguntar à ex mulher do Quinzena Agora você matou a charada Aposto que as coisas chegaram como chegaram por causa daquela galega Assim, né? Por quê? Por causa desse vexame, isso agora assim Só tem Tchau